Aqui na nossa mesa de bairro, pela TV Galega, ouvindo hoje de Werner Henrique Temes, a respeito de sua vida e sua atividade. Então eu vejo aqui entre esses documentos que você tem, uma carta lá de Rums Paulus, né? Do prefeito de Blumenau, da Alemanha. Que Blumenau hoje... Blumenau era uma cidade que se fizeram tal de Neustadt, que era a parte nova, onde passou a estrada de ferro, aqui se envolveu o Neustadt, o Blumenau diminuiu um pouco. Aí aconteceu uma autoestrada de alta velocidade, uma autobahn, né? Onde surgiu o Vumstok. O Vumstok cresceu e ficou com 400 e poucos habitantes, né? A placa lá é maior que a cidade. É, é maior que uma cidade. Mas você esteve lá e trouxe, e isso é interessante até se ia trazer para te mostrar. O Brasil, eu estive lá com o Félix Tais, quando o Félix Tais era prefeito, eu estava na Alemanha, e aí eles nos deram, o Lida Krantz lá, que se reuniu para cantar, para lá, de Jerinho lá, o prefeito que chamou, né? Deve todo mundo para cantar, conheceu o prefeito de Blumenau daqui. Cultivado apeterrado, né? É, quando nós chegamos lá, ele tratou, ela virou a terra, né? E, então, tem, ó, eles fizeram uma amizade entre Blumenau daqui e Blumenau de lá. A de lá é de baixo, que tem o brasão de armas deles no cantinho, tem o leão, tá? É lá na Baixa Saxone, né? Isso é mais ou menos próximo de Anover, né? E, essa é a Blumenau de Lida Saxone, Baixa Saxone. Mas o, e se você estiver lá visitando, se você tiver alguma coisa também a respeito, eu acho que ele mandou um agradecimento, a galera toda, né? E eu estou vendo aqui, jornalmente... Eu, em particular, dá muito interessante, que quando o prefeito esteve aqui, eu pedi o autógrafo para ele, e ele me deu o autógrafo. Mas, é, faltava o carimbo. Então, quando eu fui para a Alemanha... Levou o livro junto. Levou o livro junto, e disse, ó, se o burgo começa, só esqueceu o carimbo. Ele foi lá e carimbou. E eu vi isso aqui, acho que é nesse livro que ele disse. Sim, é boa, né? É o autógrafo. Sim, é que tem o carimbo. É, você tem, vou estar aqui, ó, e você faz um trabalho que, quem fez muito também, infelizmente faleceu, deixou de dar esse trabalho de divulgação do Renau, foi o Alfredo Vila. Sim, é, mesmo. Ele me inscrevia para os jornais da Suíça, da Alemanha, mandava matérias sobre o Renau. E divulgou muito. Ele divulgou muito as cidades, e isso é importante, é por isso que o Renau é conhecido. É. Você está vendo aqui, ó, Grussbrück, Brücker. É. Grussbrücker. É um jornal de Willem Sartre, né? Ponte. É. Ponte de amizade, né? Ponte de amizade, é. É um jornal de Willem Sartre. Está ali uma fotografia de Brumenau, né? Com um texto em alemão, que o cara mandou para lá, para divulgar. Aqui tem outro. Esse não é coisa tu, não, né? Não, esse é conhecido, mas eu trouxe porque achei muito bonito. Hum, isso aí foi um jornal, lembra o jornal de Willem Sartre, esse aqui vai até pela Brilho, que é uma, é uma, é uma, é uma, é uma, o jornal agora é colorido, né? Sim. O jornal é colorido. E... Brazilian Ganz Deutsch, no Brasil bem alemão, né? Aí então mostra Blumenau, sobretudo, Pomerol, que fala de Pomerol também, também no nosso litoral. Então, esse trabalho dessas pessoas que se fazem jornalistas para divulgar a nossa cidade, é um trabalho que faz com que Blumenau seja uma cidade respeitada. Eu acho muito importante a divulgação, e isso realmente eu gosto de fazer. E precisa mais gente fazer isso, né? Jovem, sobretudo, que domine a língua alemã. Aqui eu vi esses envelopes aqui, isso é o tempo que eu estava na noite de velho. 9 de fevereiro de 71 e 13 de agosto de 71. Tem dois envelopes aqui, que você parece que não gostou do timbre, do carimbo que dizia lá da noite de velho, todas as vezes saíram e eles carimbavam lá. Eu escrevi... Alice Fibadortland. Por que que eles têm que mandar um boletim, nem sal com a programação da noite de velho, onde consta em cima Alice Fibadortland. Não gostei do carimbo. Então eles reconhecendo que aqui no estrangeiro o pessoal não concordava muito que todo mundo estava em cima, inglês, franceses, russos, americanos, todos em cima, aí mudaram para um carimbo melhor. Porque eles podiam ter escrito aqui... Alice Fibadortland foi diário com o novo, né? E esse permanece até hoje. Até hoje. Eles podiam ter escrito lá Alice Oustotland, mas não dá o Fibadort em cima. Aí você já sabe disso. É, né? É aquela pontinha sempre de... Daquinha e tal, os alemães, sabe? Aí eles botaram... Deutsche Welle, Feld Weiss. Mundial, aí sim, aí ficou cosmopolita. E quando o nosso amigo Helmut Kort veio ao canal do Lenal... Ele esteve aqui no dia 24. 24? De outubro de 91. De 91. Aí ele estava com a bola cheia ainda, né? Agora está meio mal na política dele. E ele está bem. Está bem, né? E... Mas ele foi o que conseguiu... Ou pelo menos ela teve a felicidade de estar lá no posto na hora que houve a reunificação da Alemanha. E eu... E ele entrando no elevador do hotel e disse... É a Bundeskanzler. Porque aqui em Blumenau, o traião não podia chamar o chanceler, né? Sim. E eu como simples cidadão, né? E ele virou-se e disse... Ah! E disse... E quando então ele todo satisfeito se deixou fotografar, eu disse pra ele... É a vida feiniga. Aí ele ficou cheio, cheio, foi reunificador aí. Ele viu que a gente reconheceu o trabalho, né? Esse seu trabalho aí de... Trabalho de divulgação, agora que é um fato interessante, né? Porque aí eu descobri que a Miss Brasil, Miss América do Sul, Isabel Cristina Beduski... E Miss Gaspar. Miss Gaspar, sim. Aqui em Blumenau, ela não foi reconhecida como o primeiro lugar. Não gostou do outro lugar. A Miss Gaspar teve mais gosto de ser diventa, né? E isso deu uma confusão aquela vez, né? Deu uma confusão aquela lição. Mas... É... É sua parede? Sim. Minha prima. Prima, irmã? É. Ela é a Renate Tengis. É filha do meu tio Hans. Hans. Casou com o Beduski. Casou com o Beduski. Então o que eu fiz? Nessa mistura de alemão com italiano... Sempre deu certo. Então deu essa coisa bonita que foi a Isabel Cristina. E você se deu o trabalho de escrever como os Beduski são de Mantua, na Itália. Você escreveu pra lá. Sim. Tchau. Você deve dar o trabalho de escrever. Obrigado.